Ei, gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, é uma amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, acho que a dona de casa vai gostar muito desse programa de hoje, porque nós vamos falar de um assunto muito pertinente, que é comida, vamos falar de cozinha, e para isso está aqui conosco hoje a Valdelice Coimbra, que é uma chefe de cozinha, a conheci há pouco tempo lá na cidade piqui, e conversamos muito a respeito de cozinha, a respeito de comida, e hoje a prova Valdelice escolheu um tema para a gente falar, que é a comida afro-mineira. Isso, pura mineridade. É, pura mineridade, né? Exatamente. Eu digo que eu fui acostumado com a comida afro-mineira, né? Feita à base de orapronobis, carne de porco, né? Porque a carne de porco está muito ligada à comida mineira e à comida afro, porque o porco era, naquela época, vamos dizer assim, a carne mais fácil, né? Era a carne mais fácil, todo mundo tinha um porco dentro, criava no terreiro, matava um porco, era sinal de fartura na casa, não é não? Exatamente. Tocinho salgado, carne salgada, torresmo na banha. Chouriço, né? Chouriço, carne de porco na banha, não é verdade? Exatamente. E esse sucesso dessa comida afro-mineira que você tanto faz? Menina, esse sucesso vem para resgatar mesmo, né? Os nossos ancestrais, né? O que se cozinhava antigamente, né? Hoje deixa um pouco-se de lado e que é a nossa base, desde o café da manhã até o jantar, né? Que são os ingredientes principais, que é a raiz forte, né? Que é a base ali, que vem aí da carne de porco, igual você mesmo falou. Do milho. Do milho, a mandioca, né? Que muitos não acham que é, mas é, que são os tubérculos mais famosos. Porque, antigamente, o que se cozinhava nas grandes casas, né? É igual a matança do porco e aí sobravam aquelas partes menos nobres, que era considerada menos nobre. E aí, os capineiros lá, né? Os roceiros, né? Pegavam isso e faziam as suas alimentações. Aliás, a feijoada surgiu assim, né? Exatamente. Surgiu assim, porque o branco, né? Que era o dono da fazenda, né? E tinha os negros que eram escravos, né? Aí, o branco ficava com as partes nobres do porco. O pernil, o lombo, né? Um tossinho para fazer gordura, porque tinha que ter gordura. Exatamente. E o resto, pé, orelha, focinho, rabinho do porco, que ninguém queria suã, dava para os negros, né? O negro levava aquilo para lá, lá para a senzala, salgava tudo e tal. No domingo, fazia uma bela feijoada, cozinhava aquilo tudo com feijão preto, que era o feijão. Por que o feijão preto? Porque o feijão preto na região de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira com o Rio de Janeiro, era o feijão, que até hoje é o feijão preto, né? A tradição é o feijão preto. Então, fazia feijoada, fazia aquilo com feijão, né? A cachaça e o semba, né? E aí, a turma caíram umbigada. Umbigada, é. Que era o batuque e a umbigada, que mais tarde virou samba, né? Então, sempre eu gosto de dizer que brasileiro mesmo é a feijoada, comida, é a feijoada e o samba. Que elas são feijoada e samba no Brasil inteiro, em qualquer lugar. Isso. Qualquer lugar que você for, a feijoada é a mesma coisa. É, que eu... E o samba é o mesmo, né? E que fala assim, ah, a feijoada, ela é mineira? Não, acho que a feijoada, ela é brasileira, né? Brasileira. Ela é brasileira, né? Ela surgiu nas senzalas, né? Surgiu nas senzalas, mas é um prato que, para mim, eu classifico como um prato brasileiro, né? Porque cada estado tem o seu prato principal, né? Tem aquela culinária que se agrega mais. E a nossa, aqui para o nosso estar no estado mineiro, é o que mais apoia essa afrosidade da cozinha afro, porque é o que mais utiliza os ingredientes principais. Pois é, você falou do café da manhã. Vamos lá para o café. Qual que são os ingredientes do café da manhã dessa cozinha afro-mineira? A broa de milho. Broa de milho. É, que aí é muito usado. Aí, o biscoito de polvilho, porque o polvilho é extraído da mandioca. É, claro. Que é o principal ali, da base ali, né? E aí, eu falo assim, mas como está do café da manhã ao jantar? Porque você vai fazer um angu, entra o milho aí novamente. Milho novamente, né? O fubá. É, vai fazer uma vaca tolada, uma costela com mandioca, né? Então, está lá a mandioca. Tem o quiabo, que é muito usado. Das frutas vem a manga, que as pessoas não acham, mas é uma cozinha muito usada. Pelos afros mesmo, né? Que vem trago para nós aqui. Então, tanto que eu criei um prato, agora no Dia Internacional, que é da mulher negro latino-americana, eu criei um prato que eu batizei como senzala. Pegando essas coisas que se consideravam menos nobre, hoje tem muito valor, mas não é tanto utilizado. Mas menos nobre para criar esse prato, e aí eu dei o nome de arroz de senzala. Aí, onde ele, eu agrego milho, a suam, que também era uma carne que não era muito, utilizada pelos nobres, na época, né? Que deixavam aquilo, e que criavam-se pratos deliciosos. Tanto que, com o passar do tempo, os filhos desses maiorais iam para as senzalas, escondido, porque lá tinha comida boa, que ele salava, e festa, porque era música, era o samba. Então, os negros juntavam-se todos e era tudo com alegria, festejando. Eu sempre falo isso, né? Porque o requebrado, né? E eu gosto de ver a música da Bahia, porque a música da Bahia fala, requebra que eu te dou, o Caim fez, né? Requebra que eu te dou um doce, não é verdade? Eles criaram tanta coisa bonita, né? Com o requebrado da mulata, da cozinheira da baiana, né? E a baiana, ela representa muito isso, né? Com a cozinha baiana também, com a cozinha afro, né? Afro, né? Maravilhosa. Eu fico lembrando aqui, porque um dia eu cheguei e comprei uma costela de boi. Aí peguei a costela, limpei e tirei um pouco da gordura, porque às vezes a gordura vem muita gordura. Vem bem em excesso. Vem gordura em excesso, tirei a gordura e tal, né? E coisa, temperei bem a costela, refoguei bem a costela, bem refogadinha, né? E depois eu fiz, eu cozinhei a costela numa panela de pressão, quando a costela estava praticamente cozida, eu tirei da panela de pressão, coloquei numa panela maior, né? Aquela costela toda, e no fogão a lenha, né? E tinha cortado, como tinha muito milho, milho verde, eu cortei, limpei o milho, cortei o milho, até dá trabalho, você tem que usar aquele batedor de carne com a faca para cortar o milho. É, um telozinho. Para cortar aquele milho em rodelinhas, né? Em rodelinhas, exatamente. E coloquei depois, quando estava quase cozido, coloquei o milho ali com aquele caldo de tomate, de massa de tomate, etc e tal, né? Coloquei cebola, coloquei os ingredientes que nós colocamos, né? E aí ficou aquele prato que ninguém conhecia. Uma costela de boi cozida no molho de tomate com o milho cozido. E se você comia o milho, ele tinha o gosto da carne, se você comia a carne, ele tinha o gosto do milho, não é verdade? Exato. E eu vou dizer assim, porque eu gosto tanto de milho cozido, não posso mais comer milho cozido por causa da diabetes, né? Então, pelo menos assim, comendo uma rodelinha de milho... E sentiu o sabor dele também, né? Sentiu o sabor dele, né? É, exatamente. Essas mudanças, porque hoje a nossa culinária, ela vem mudando muito. Tem tanta novidade, né? Que é muda todo dia, né? Tem uma novidade. E aí, esse resgate, essa procura que eu tenho muito com os resgates, que eu falo assim, que os estudantes de gastronomia hoje, que eu falo que assim, eu sou cozinheira, né? Então, o chefe é quando ele está delegando ali, né? Tem uma cozinha grande, ele vai delegar ali uma equipe maior e tudo, né? Mas o cozinheiro, ele nunca morre. Então, para mim, assim, eu sou a cozinheira. Você é chefe, mas você, antes de tudo, é uma cozinheira. Uma cozinheira, é. Porque assim, para pegar mesmo ali e trazer esse resgate. É igual essas plantas não alimentistas, que eles falam, a punk, né? Muitos hoje, os jovens de hoje mesmo, não conhecem ou então não querem experimentar. A gente tem que passar por essa experiência de experimentar e trazer isso de volta. A Maria Gondó foi uma das coisas que eu trouxe para esse prato, né? Que aí eu finalizei... Tem que fazer muito... Que chama Maria Gondó ou Maria Gomes, né? Maria Gomes também. Maria Gomes ou Maria Gondó. Então, assim, é uma verdura tão gostosa e que, assim, na minha época de criança, a gente ia no mato, né? No mato mesmo para catar um bico de banana. Então, tanto que eu fui para uma cidade agora, no Vale de Aquitinonha, que lá eles jogam para os animais. Aliás, Valderice, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, porque um bico de banana é muito gostoso, mas ele tem um segredo para se fazer. Qual o segredo? Porque você tem uma série de coisas para fazer para você depois cortar, fazer aquele cortadinho, refogar aquela coisa toda. É, eu utilizo tanto quanto o imbigo todo, né? Quanto a flor dele também. Sim. Então, o que você faz? Você vai descascar o imbigo de banana e vai tirar ele, vai ter uma água sempre gelada do seu lado. Vai cortar ele fininho, que aí vai ter a pupunha. Na hora que chega naquela parte clarinha, que a gente fala que é a pupunha da bananeira, que é a florzinha, o coração do imbigo, você corta ele fininho e imediatamente passa para a água gelada, para ele não escurecer. Aí você vai ferventar ele, você passa ele por três águas. As duas primeiras águas, você vai colocar uma pitada de sal. A última água, você não coloca sal. Ele fica clarinho e depois você faz um refogado, que tem uma proteína maravilhosa. Que pode comer. Aliás, um... Era a nossa carne moída quando a gente já era pequena. Na época, a gente não fazia isso, não. Minha mãe fazia esse umbigo de banana, mas ela fazia aquela linguiça fininha, cortadinha, aquela linguiça que se fazia em casa, né? E fazia aquela linguiça bem fritinha, depois misturava aquilo tudo, você comia aquele umbigo de banana com... Não, umbigo de banana com bacalhau é uma delícia. Tico tem angu, né? Até hoje tem que ter um angu com umbigo de banana. Para nós era considerado assim, e até hoje ainda é considerado o umbigo de banana como uma fonte de proteína muito rica e comente a carne, né? Até mais que muitos tipos de carne. Então, a gente comia aquele... Ah, hoje a carne é umbigo de banana. Todo mundo adorava, né? Refogadinho ali, ele purinho. E ele fica igual uma carne moída. É verdade. Ele bem feitinho. Deixa eu cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia, vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. E se persistiram sintomas, um médico deverá ser consultado. Eu vou deixar uma pergunta para o Valdelice aqui, para o outro bloco do programa, né? Valdelice, vamos falar de orapronobis? Vamos. Nós estamos aqui falando da gastronomia afro-mineira. E nós falamos, deixei aqui no ar, uma chamada sobre orapronobis. Antes, eu quero contar um caso. Que o orapronobis surgiu por causa do breviário da igreja católica. Em Minas Gerais, tinha uma casa de padres, né? E que a cerca era toda de orapronobis. E o pessoal descobriu aquela folha, né? E começava todo mundo lá a apanhar aquela folha, colher aquela folha para fazer comida. Fazer os guisados e etc. E os padres começaram a achar ruim. E começaram a vigiar para o pessoal, porque senão ia acabar com a cerca deles. Exatamente. Mas aí tinha a hora do breviário, que eles ficavam orapronobis. Na hora do breviário, o padre tinha que rezar o breviário todos os dias. Então, nessa hora, eles estavam ocupados. O pessoal, o pessoal está na hora do orapronobis. Vamos lá pegar a folha. Sabia que eles estavam na hora. Ficou com orapronobis, né? E tem uma piadinha que eu vou contar para vocês aqui. Diz que o sertanejo, o cara do interior, foi assistir uma missa na capital, né? E ficou lá no final da igreja, lá na porta principal da igreja, em pé. A igreja estava cheia no domingo, né? E quando o padre falou, quando a missa era em latim, que o padre falou, orapronobis. Ele respondeu lá de trás, com o cara de porquêngu é bão. Demais. É, o orapronobis é uma coisa que traz muito benefício, que são usados hoje, até mesmo nas coisas farmacêuticas, né? É verdade. Aliás, até agora, até outro dia, eu estava vendo na televisão, estão agora fazendo uma cápsula de orapronobis. Cápsula e tem o xarope também de orapronobis, que é muito bom também para você estar tomando, né? O orapronobis é uma folha que tem muita proteína. Muita proteína, e as pessoas não gostam, porque falam que baba, que lembro, que abo. É que são coisas completamente diferentes. É uma coisa que você come ela pura, você come ela salada, in natura, que é uma delícia, e ela é refogada também com uma carne. Pois é, lá na minha casa, minha mãe fazia orapronobis, e olha para você ver, a gente sempre tinha carne de porco salgada em casa, né? Então, era claro que ela cortava a carne de porco, punha na água para tirar, né? De um dia para o outro e tal, o sal, mas ficava com aquele gostinho do sal, né? O gostoso do bacalhau, da carne de porco salgada, e até mesmo do tossinho salgado, é que você não perde o sabor do sal. O sabor do sal fica naquele, né? Então, minha mãe fazia a carne de porco fritinha com orapronobis, né? Então, era com a carne de porco, angu, né? Você comia aquele prato, era uma coisa maravilhosa. Era a geladeira de antigamente, né? Era a banha para conservar e o sal, né? E aí, é igual a diferença, você fazer, vamos voltando na feijoada, você fazia a feijoada com tudo fresco e com salgado. Não. Completamente diferente. A feijoada, eu falo isso para as pessoas que gostam de fazer feijoada. Feijoada tem que ter o pé de porco, o rabo, a orelha, tem que ser salgado. Tem que ser, que dá outro sabor. Que dá outro sabor a feijoada. Outra consistência, até para encorpar mesmo o caldo do feijão, faz a diferença. Às vezes você chega em um lugar assim como uma feijoada, a feijoada está sem gosto porque faltou o produto salgado na feijoada. Exatamente. Não é a mesma coisa. Agora, nós falamos do Oropronobis, você falou que o Oropronobis pode fazer salada? Salada. Tem uma salada maravilhosa. É uma saladinha de Oropronobis com tilápia, é um peixinho, você faz tudo junto. A gente fala de uma salada composta, tomatinho, pimentão, cenoura. E tem agora também, outro dia eu vi, de vez em quando eu encontro, quando eu encontro é uma festa, né? É aquela folhinha que parece um peixinho. É a peixinha. Como é que chama aquela folhinha? Ela chama peixinho mesmo. É uma folhinha que você depois passa no ovo e passa um pouquinho na farinha assim. Na farinha de pão, na farinha de pão e frita. E tem o gosto de peixe. O formato e o sabor é igualzinho você está comendo um peixe, gente. É incrível. Mas não é difícil de achar mais não, tá? Porque no Mercado Central você encontra tudo, né? Não é propaganda, mas assim, é lá o lugar que eu falo assim, tem dificuldade de achar isso. Você vai no Mercado Central, você encontra de tudo, realmente. Tanto que quando eu fiz o primeiro prato de senzala, eu fiz a abertura no Mercado Central, que foi um apoiador, é um grande apoiador meu, né? Assim como a Cláudia, porque assim, nem todo mundo fala, essas coisas são diferentes, ninguém quer. Não, o resgate é muito importante pra gente deixar isso, pra não deixar a nossa culinária morrer. Pois é, e o interessante, eu era menino, eu gostava do quiabinho, aquele quiabinho feito como o normal, que é o quiabinho cortadinho em rodelinhas, né? E muito gostoso, sem barba e tal, com alguma coisa que... Eu lembro da cozinha da minha mãe, que era fantástica, maravilhosa, né? E hoje eu faço, eu faço de vez em quando um quiabo com bacalhau, né? Um quiabo com bacalhau. E as pessoas que experimentam falam assim, pô, eu nunca tinha comido quiabo com bacalhau. É muito gostoso, não é verdade, né? É verdade. Então, eu sempre faço isso. Mas eu não gostava do quiabo que minha mãe de vez em quando fazia molho de quiabo. Seu mãe, é tudo muito gostoso, mas molho de quiabo, minha mãe fazia molho de quiabo. Aquela barba é boa pro crescimento do cabelo. Não, e minha mãe fazia molho de quiabo, que eu chamava de quiabo tolete, que era o quiabo maior, né? Ela fazia um molho com cebola, com tudo e tal. Mas é muito bom ainda, faz isso hoje, né? Hoje não, hoje você come o quiabo frito, tem que... Frito, gostado, assado, assado, né? Mas aquela barba do quiabo que muitas pessoas negam ela, ela é muito boa. Tanto para o crescimento, fortalecimento da raiz capilar, né? E até mesmo despectorante. Pois é. Então, não negue, gente, a barba do quiabo. Consuma a barba do quiabo. Bom, Delícia. Eu ainda sou, quer dizer, eu sou aquele mineiro que eu não me acostumei muito ao acarajé, né? Porque o acarajé tem um componente no acarajé que eu não gosto, que é aquele cururu, né? Que é aquele quiabo que fica, aquela maçaroca de quiabo, aquele trem. Bem babenta, né? Bem babenta, aquilo eu não consigo comer. Mas eu gosto do bolinho de feijão, como era nós aqui, era o bolinho de feijão. E outro dia lá em Piqui, né? Vocês fizeram lá um bolinho de feijão, vamos dizer, um acarajé mineiro, que é um bolinho de feijão aberto com a pimentinha e carne de seada, carne de sol desfiada. E aí é a massinha Nunes que faz e ainda ela coloca um cremezinho de moranga, abóbora moranga, né? E um meladinho de rapadura. Fica uma delícia. Uma delícia, né? Uma delícia, né? Uma delícia, né? Uma delícia, né? É o acarajé mineiro, né? É. Essas inovações, né? É igual assim, não saindo das raízes, mas trazendo novidades, trazendo coisas novas. É isso que é bom. Quando você vai para lugares como... Você encontra restaurantes gourmet, né? Hoje, que é a grande moda, né? Restaurante gourmet, né? E lembro aqui da minha amiga lá de Sabará, que tem o Sebastião, né? Que é... Esqueci o nome dela aqui agora, ela já esteve aqui no programa falando de cozinha. Mas ela hoje tem três restaurantes gourmet. E o Sebastião de Sabará, também ali de Santo Antônio do Leite e lá de Ouro Preto. Então, você encontra uma comida mais sofisticada. Mas, normalmente, as comidas mineiras estão nas panelas de pedra, né? De ferro fundido. De ferro fundido. Nos fogões à lenha, né? Esperando você se servir. Exatamente. E hoje, assim, tudo é nobre. É igual a gente vai falar assim, do pezinho de galinha. Antigamente, isso se jogava fora. É verdade. Dava para os outros. Hoje, não. Hoje, isso tem valor e é agregado. Os grandes restaurantes, hoje, estão trazendo isso de novo. Isso aí, eu acho super bacana. É trazendo o pé de porco. É trazendo o pezinho de galinha. E fazendo caras pratos, assim, fantásticos. Caras pratos maravilhosos. Que dá água na boca. Pois é. Eu mesmo, assim, eu crio pratos para alguns restaurantes, alguns bares de Belo Horizonte. Então, eu sempre procuro pegar aqueles produtos e trazer ele inovando o que está tendo hoje, mas com ingredientes que não se consideravam nobres. Pois é. Eu vou falar aqui de uma experiência, né? Minha irmã já faleceu. Tinha um barzinho recanto da Tia Neiva, lá na Nova Esperança. Então, ela fazia caldos e tal. Um dia, muito frio, o Roberto Carvalho, meu amigo, era deputado. A gente falou assim, o irmão, está na hora de tomar uma hoje e tomar um caldinho. Eu falei assim, vou lá na minha irmã. Aí, fomos lá. E aí, minha irmã, além de tomar os caldinhos dela, ela falou assim, ah, eu fiz uma canja. Vocês não querem experimentar uma canja? Eu falei, nós tomamos uma canja na casa dela. Aí, o Roberto marcou lá e fomos todos lá outro dia. Fomos todos lá para comer a canja, né? Aí, depois, eu quis pagar. Ela falou, não, isso aqui é feito de pé de frango. Tá vendo? O pé de frango. Ô, Valderícia, estamos chegando ao final. Você deixa o seu telefone, né? Deixa, deixa o meu Instagram aqui. E um convite também, né? Nós agora, em comemoração do Dia da Consciência Negra, que vem agora dia 20 de novembro, né? Vou estar dando uma aula totalmente gratuita. Então, tem que entrar nas redes sociais para estar fazendo a inscrição. E falando um pouco mais da cozinha afro mineira. Resgatando aí esses ingredientes da cozinha afro, né? E com isso, está trazendo o arroz de senzala, que vai ser feito na nossa sala. Beleza, então deixa o seu telefone e o Instagram. Isso. Meu Instagram é Delícias Val. Meu telefone é 984371792. A gente volta outro dia. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.